Será que tem que ir no médico? Acabou de tomar um coice da mula Rebenta, bultão! Como é que vocês estão? Mula! Aê, bula! Deixa eu voltar, velho! Que isso, Avelha! Nossa senhora! Avelha, tu cuidado com o pé dela, Avelha! Cuidado com o pé dela, Avelha! Põe o pé, doido! Põe o pé, doido! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top! Galera, estamos aqui para sair numa mini cavalgada eu, o Pion, a Avelha e o Biel estão montados no embaixador Biel está na pampa Salve, Biel! E o Avelha está tentando montar na bula Fala, Avelha! Vai conseguir montar na mula, não, doido? Muta aí, Zé! Vai, doido! Põe o pé! Bora, sobe! Pelo pescoço! Vai! Vai, doido! Vai, Biel! Aê, garoto! É, bula, doido! Seguinte galera, vamos sair numa mini cavalgada aqui na fazenda e a gente vai passar pela estrada onde eu caí no buraco com o embaixador minhas costas estão machucadas até hoje vou mostrar para vocês durante esse vídeo e a gente vai voltar lá aonde eu caí e vamos entrar dentro do buraco para eu mostrar para vocês o tanto que é fundo vamos descer lá no pasto onde eu caí vai ser um vídeo para mostrar isso tudo para vocês verem o tanto que era fundo e eu vou mostrar minhas costas para vocês também para ver como é que está a minha recuperação em relação a dor na perna dor nesse extremo minha perna está doendo bastante ainda mas eu estou tomando uns remédios de dor e fazendo os vídeos para vocês aqui porque não pode faltar os vídeos, né? Dois por dia! Inclusive, já arrebenta o botão de se inscrever deixa o like e ativa o sininho que aqui a gente tem vídeos às 11h15 e às 5h45, tá bom? vamos voltar lá nesse lugar que foi um trauma para mim e para o embaixador tá bom? vamos ver a reação do embaixador também ao voltar lá embaixo que foi o buraco que ele caiu graças a Deus ele não teve nenhum machucado tá bom? Fala, beijo bom ou não? Ah, estou bom agora que eu consegui montar na mula aqui, né? Pois é, doido deixa eu te perguntar um trai você também ficou com medo do tombo? Rapaz, eu fiquei desesperado na hora, tá? O embaixador está querendo tratar rapaz, sosseca com essa mula aí ah, beijo você ficou assustado, não vi? não vou acertar, eu fiquei assustado, tá? e você, beijo? nossa, Deus do céu só vi o grito do Pepe sumindo todo mundo não vi nada pois é, galera estava no embaixador foi realmente um trauma para mim mas hoje a gente vai até lá vamos descer, tá bom? até lá no fundo aproveitar dar uma olhadinha no nosso burro tiringa que eu levei de volta para a casa do meu primo um pouquinho para a gente ir revezando os passos, tá bom? e é isso que vai rolar no vídeo de hoje na hora que eu descer lá, galera minha cabeça vai até ir num turbilhão de de coisa, tá? eu já sonhei de eu cair nesse buraco desde quando eu caí eu já sonhei umas duas vezes eu caí lá de novo sabe? e podia ter acontecido muita coisa, galera podia ter quebrado o pescoço ficado paraplégico podia ter batido a cabeça ter tido um traumatismo craniano e realmente Deus abençoou demais que eu não tive nada mais cedo tá? foi um susto muito grande galerinha estamos aqui continuando na doma do embaixador a ideia é deixar ele um carvalo muito bom de rédio para quem sabe no futuro a gente mexer com ele nas pistas, né? porque ele é bom de marcha você sabe o que ele é então estamos correndo atrás aqui de ajeitar ele para as pistas quero agradecer inclusive os fãs que mandaram muitas mensagens para a gente e realmente demonstrando o carinho que vocês têm comigo então muito obrigado tá bom? e é isso aí vamos tocar na vida estamos chegando nos 400 mil inscritos lembrando que quando a gente chegar nessa meta vai ter um novo cavalo aqui no canal uma potra pampa de preto homozigota de marcha picada tá bom? ela é irmã do embaixador inclusive nós vamos comprar ela bora tocando aqui nessa estrada a gente vai ver bastante coisa ainda hoje abeirudo você está ansioso para a nova época? posso estar eu estou doido para conhecer ela já vai ser top não vai? vai demais indica que a nossa campineira estiver grande assim hein doido olha olha que trem quem tem? quem tem? pegadão hein? o que? olha só galera essa campineira do vizinho aqui está bonita tá? fenômeno aqui tem uma cana também não, o dia que a nossa estiver assim vai ser o quente pelo bora terminando a gente vai subir aquele morro ali logo ali depois da reta chegando lá já é o buraco é bem perto aqui de casa acabou de tomar um coice da mula dá para levantar a calça para ver mais alguma coisa a beira moral para de gravar a gente com você o que eu fiz? você deixou a mula parar e meter o pé em mim não deixa parar não toque quando eu vi que ia meter o pé toque ela não dá nem para tirar a calça achei foi do nada eu mexi com a beira não foi do nada eu só ouvi o barulho eu ia para trás a mula vai ficar gigante deu bem na lateral que é onde estava a canela é mula ainda é impossível está vindo para olha é moral dá para mexer com a mão tira a mula daqui sai da entenda aqui será que tem que ir no médico? não sei está inchado estou sentindo aqui está ligado? estou dando para caralho para de mexer com você você está foda tomou recuperação na escola e não sabe mexer com o bicho ia pegar no embaixador você protegeu com sua canela protegeu o caramba nós daqui dá para ver anda atrás de mim anda atrás de mim não estou zoando deixa eu passar primeiro não passa lá não passa não fica atrás fica atrás estou deixando ele de lado espero não voar estou patado eu não sei eu acho que estou zoando pedazinho eu tenho culpa eu acho que tem até eu tomei susto foi do nada foi sim na canela uma hora dessas no calor estamos chegando aqui no buraco eu vou ver se eu abaixo a calça para mostrar para vocês só a canela não está doendo demais não tem base lá a abelha não quase que o cara quebra a minha perna chegando aqui olha foi aqui que eu caí com ele olha lá embaixo não tem base não tanto que alto eu vou tentar ir lá embaixo e os meninos vão passar na que pasta ali o Biel sabe passar lá não sabe está ficando mais ó Biel entrega a pampa para o abelha ali para eu poder mostrar minha canela para o pessoal nossa a marca certinha do casco olha que doido fazendo curva mano eu estou sentindo um tipo assim está tipo um buraco aqui olha que meu dedo entrando aperta aqui para você ver nossa que gonia acho que regaçou o meu músculo amassou o músculo né é mano olha aqui tem um buraco que sim fica assim será que tem que fazer o X mano não sei talvez minha canela está quebrada pode dar trincado também pode a gente pode descer pelo passo e mostrar de cima para baixo porque é muito fundo daqui daqui não dá para mostrar mas lá de cima mostrando aqui lá de baixo deixa eu tentar descer aqui até segundo você vai filmando aqui eu vou tentando descer a gente vai lá em baixo depois é cuidado na canela machucada eu estou indo na adrenalina aqui de raiva para não pegar essa taca aqui e rebentar a costela desse ninho ele está indo sem ver vai devagar você começa mais você começa escorregar você está louco chega um pouquinho para lá só para não ter chance de ir em baixo em cima dela quando eu estou aqui você não pode escorregar não se você escorregar você vai direto até lá em baixo essa terra está muito seca é para quebrar aí baixado é alto demais você é louco dá não dá para ver na perna aqui não dá nem para chegar não dá para ver por aqui que não é reto quer dizer não tem degrau é reto se você apoiar aí você escorrega é igual um escorregador e o buraco vai até lá em baixo vamos dar a volta pelo passo de baixo para cima vai para mostrar tudo é né é galerinha para ir lá nós temos que entrar dentro desse passo lá na porteira por baixo descer né viu atravessa no meio do passo aí desce lá depois das bacias ali é íngreme para descer ali não é para ir de boca quer dizer é íngreme para chegar no buraco mas tem um gato lá então a gente vai passar ali na porteira mostrar tudo para vocês não bicho a canela está doendo demais aí galera chegamos aqui tem que passar por essa porteira depois descer lá no pasto rapaz sossega não tem um nó desgramento aqui um nó parece que está quase trancado embaixador finalmente galera por aqui vamos tocar um pouquinho na marcha passa por aqui um pastão vocês vão ver o tanto que a gente vai descer a nossa vacuna aí qual degrau teoricamente o cavalo vê no embaixador não viu que elas não vazou ah vocês desceram foi a pé por quê o Luca no dia foi de um cavalo aonde que é o buraco a gente desceu aí tá vendo essa valinha aí tô vocês desceram a pé será que dá pra descer a cavalo aquela baixada lá embaixo ali aquele vão ali dá pra descer a cavalo muito mato lugar estranho árvore não quer ir ali ele tá achando que aqui é buraco só falta ser né não é não tá com medo de descer aqui ele tá reconhecendo é aqui que é isso meu amigo olha como é que ele tá com medo é nessa nesse barro ah ele tá reconhecendo é aí que ele ficou preso como que ele ficou preso aqui ele ficou depois da árvore ele tá vendo ele entrou ali ele ficou travado debaixo dessa galha ele não quer nem entrar lá ele ficou aqui ele ficou aí e ele ficou na árvore ficou parado aqui com medo de olhar pra trás tava escuro né mano galera olha lá em cima velho ó mano é muito alto velho é tipo uns 10 metros mesmo se construir um prédio aqui pra cima dá uns 5 ou não dá sei lá uns 3 dá 5 ou não sei não uns 3 dá e aí ficou preso aqui embaixo você tá doido você tá doido mano mano vou tentar subir ali um pouquinho pra galera tentar ver você segura ele aqui um pouquinho entrega ele pra beia aí vou tentar subir no pé ali pra galera é perigoso ter cobra ou alguma coisa assim né velho galera galera aqui ó tem uns lixo aqui no chão olha só velho olha lá pra cima mano é muito alto não sei se a câmera vai pegar direito mas é bem alto uns buracos de bicho aqui doido ah não vou lá não cobra será que eu vou Zé mano como que caiu aqui embaixo mano e não machucou sabe onde está essa sacola branca aí ó sacou ali e ele ficou onde que ele tá aqui ele tava aqui né você parou lá você parou de rolar lá e ele relou mais pra baixo mano como que eu não machuquei Zé é alto demais velho que viagem mano não muito alto dobiado é igual até essa árvore que eu ia ter parado nela que loucura será que eu tento subir lá vou tentar subir não tô com medo Zé depois você super rega aí a canela tá ficando sem força é verdade vamos voltar pra casa cheguei pra você ver daqui de baixo que você não viu ainda deixa a mula com o biel aí galera do céu velho eu tô de cara do tanto que alto vocês não imaginam não eu acho que não sei se na imagem pega a mesma ideia é muito alto Zé como é que você escalou esse treino quase não tem ideia mano eu tava ali um pouquinho mais pra cima ele que caiu daqui em baixo ele caiu aqui em baixo queria ter caído aqui mais ou menos meu medo era ter mais buraco pra cair no dia que eu caí aí eu fiquei apertado mas apertado e desapertado mesmo Deus me livra mano do céu vamos voltar pra casa aqui é uma árvore de espinho gente ó tudo pra ser ruim de machucar desce devagar embaixador sou afobado ai conseguiu subir abelho cuidado comigo hein Zé nossa a mula meteu o pé em mim doido tá bem demais essa mula tá gorda hein velho tá tipo bailarina gorda mesmo ah sai em cima do pasto ali vamos voltar Zé tá dando até uns calafrios de ficar aqui isso aí agora você cai comigo sem vergonha não galera que sensação estranha velho muito estranha voltar nesse lugar comentem o que vocês acharam vocês acharam grandaço também achei muito alto velho muito alto você tá doido mas é isso né é o que a gente tem agradecer a Deus demais gente demais 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 galera chegamos aqui pra Jotiringa a Cigana tá aí a Cigana tá aí a Cigana é bom demais ou não ah vamos deixar assim a gente mostra pela pela cerca aí né vai tirar vai olha essa mula é bonita hein olha a Tiringa aí gente bonita hein não tá tá ó o Luca colocou nele que ele é acostumado fenômeno vai lá Tiringa velho ficou até bonito no meio do mato ficou mesmo nós temos que gravar mais vídeo com ele hein vamos gravar uns vídeo com o Tiringa bora voltar pra casa boa vamos ver como é que tá a situação vamos ver como é que tá a situação do meu machucado novo né mais um pra galera e galera chegando lá em casa eu vou mostrar pra vocês como é que tá minhas costas hein você me lembra a vez de mostrar pra turma vou mostrar pra vocês o machucado das costas e o novo machucado da canela agora tomei um coice de mula segura essa mula sua aí Zé na moral você vai aqui não vai com nós no rolé doido vamos terminar de chegar eu vou mostrar a vocês minhas costas terminando de chegar em casa galera deubiel aqui agora biel vou mostrar pra galera aqui como está as costas cicatrizante pra quem tá falando ah esse é ler ler como é que faz isso aqui desler ler gente pelo amor de Deus tem gente que fala que eu falo ah erranhou que eu armei olha aqui tamanho da cicatriz o povo parece tem problema na cabeça tem gente que é meio chato seguinte mais tarde eu vou tirar uma foto mas vai aparecer aqui agora porque nós estamos editando aí depois pra mostrar o tanto que tá roxo tá bom então aproveitei eu já arrebento o botão de se inscrever porque tomar coice de mula é pra poucos pena que não deu pra pegar na filmagem na hora não tava filmando pena não né pelo menos não quebrei a perna eu acho lembrando vocês dois vídeos por dia aqui uns 11h15 outros 5h45 arrebenta eu vou dar eu vou dar